A Spanair apresentou esta segunda-feira um concurso voluntário de credores. Segundo fontes judiciais, a empresa de aviação apresenta um passivo que supera os 300 milhões de euros. Na sexta-feira, a Spanair anunciou o fim da atividade, depois de ter falhado as negociações para a entrada de um novo acionista na empresa, a Qatar Airways, e depois do governo da Catalunha ter retirado o apoio financeiro à transportadora aérea. O encerramento da Spanair afetou este fim de semana cerca de 23 mil passageiros nos 384 voos que a operadora tinha programado nos aeroportos espanhóis. Para os cerca de 4 mil trabalhadores, diretos e indiretos da Spanair, o futuro está ainda incerto. Vimos muitas coisas, muitas situações, houve má gestão, muitos interesses políticos à mistura, e isso vai fazer com que muitas pessoas fiquem desempregadas. A Spanair tem uma faturação anual de 600 milhões de euros e uma cota de mercado de 22%. Quem para já parece beneficiar é a low-cost espanhola Vueling, controlada pela Ibéria. O preço das ações cresceu 19% e a venda de bilhetes registrou aumento imediato.